Oi pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101, aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações e siga o nosso canal. E nesse vídeo a gente vai entender qual é a essência, qual é a definição, qual é a natureza de um fundo de investimento. Um fundo de investimento é uma aplicação coletiva de recursos, é uma associação coletiva de investidores, também chamados de cotistas, como se fosse uma vaquinha, só que organizada na forma de um condomínio. Então como que funciona mais ou menos? Os investidores, os cotistas, aportam e investem seu recurso no fundo de investimento por meio da aquisição de cotas e um gestor profissional é responsável por investir pela estratégia de investimento dessa aplicação coletiva, desse fundo de investimento. E como que os investidores, os cotistas, ganham dinheiro? Com a valorização das cotas e também recebendo possíveis proventos dessa aplicação. Então um ótimo vídeo! E para dar início, não tem como entender fundos de investimento sem antes entender que esses fundos de investimento estão inseridos no mercado financeiro, no mercado de catais. Então é fundamental começar por aí, entender que os fundos façam parte de um sistema de intermediação financeira entre agentes participantes deficitários que precisam de recurso e agentes participantes superavitários que têm excesso de recurso para investir. Então olha só, uma forma que a gente viu de empresas para captar recursos é através da intermediação financeira, certo? Então bancos, empresas podem emitir títulos e captar recursos com agentes superavitários, seja empresa também como governo, né? Então agentes deficitários aqui para a gente é quem precisa de grana, quem tem falta de caixa, empresas e governo por meio do Tesouro Nacional. E ele pode captar dinheiro de quem tem grana, dos agentes superavitários. Pode ser um pequeno investidor, pessoa física ou pequena pessoa jurídica ou investidor institucional, investidor grande. Pode ser um investidor amador, pequeno investidor, né? Que opera pequenos volumes. Agora pode ser também um investidor institucional, aquele investidor grande que opera altos volumes. Então a gente pode ou via instituição financeira ou via mercado financeiro, mercado de catais, emitir títulos, tá certo? Outra forma deles captarem recursos é através de fundos de investimento. Ao invés da emissão de títulos, vai haver a emissão de cotas, tá? Que é participação nesses fundos de investimento. E esses recursos vão para fazer investimento. Recurso captado tanto de investidor pequeno como de investidor grande, tá claro? Então o que é um fundo de investimento? Vou ler para vocês a característica de um fundo de investimento. Conjunto de recursos monetários. Então é um conjunto de recursos formado por depósitos de grande número de investidores. A gente vai dar o nome de cotistas. Quem investe em fundo de investimento, quem compra uma cota de fundo de investimento é um cotista. Que se destinam à aplicação coletiva em carteira de títulos e valores imobiliários. Então fundo de investimento são investidores, são cotistas organizados como se fosse em um condomínio. É um condomínio de investidores, tá? Eles vão aportar dinheiro e esse dinheiro vai ser investido em uma carteira de títulos e valores imobiliários. Em outras palavras, um fundo de investimento funciona como se fosse uma vaquinha. Os investidores, os participantes dessa vaquinha, os condôminos, pegam seu dinheirinho, juntam, aportam num fundo e dão esse dinheirinho para um gestor que vai tomar as decisões, que vai pegar esses recursos e vai investir por eles. Mas é claro que não existe almoço grátis. Em troca dessa gestão, desse investimento, dos participantes dessa vaquinha, desse condomínio, esse gestor vai cobrar uma taxa de administração, claro. Dependendo do que for, até uma taxa de performance. Cotistas, portanto, são os investidores do fundo, certo? Cada investidor compra uma cota, por isso que é o nome de cotista. O que é uma cota? É uma fração, é uma parcela do patrimônio líquido do PL do fundo. Então, assim como para uma empresa, quando a gente compra uma ação, a gente está comprando uma fraçãozinha mínima do patrimônio líquido do PL, do equity dessa empresa, da mesma forma, quando a gente compra uma cota para um fundo de investimento, a gente está comprando uma fraçãozinha do equity do PL, do patrimônio líquido desse fundo, beleza? Quem geralmente administra os fundos de investimento? Geralmente. São instituições financeiras, certo? Ela que vai assumir a responsabilidade pelos serviços prestados no fundo. E a administração financeira, ela mesma, ela pode gerir o fundo, gerir o investimento, gerir a carteira, ou ela pode terceirizar isso para um gestor profissional, está claro? Então, a gente tem o papel do administrador, quem é responsável pelo funcionamento do fundo, a gente tem o papel do gestor. Podem ser as mesmas entidades? Podem, está certo? E todo fundo de investimento tem um regulamento, tem um estatuto que diz as regras, tanto de remuneração das taxas cobradas, como também de aplicação dos investimentos. Se pode entrar, quando pode sair, se tem liquidez, não tem liquidez, está certo? Vai mostrar todas as características do fundo aqui, o estatuto. E os fundos de investimento são sempre PJs independentes. Eles são constituídos como uma forma de pessoa jurídica independente. E, portanto, cada fundo terá o seu próprio CNPJ. Novamente, cada fundo tem o seu próprio CNPJ. Eles são pessoas jurídicas independentes. E outra característica importante dos fundos de investimento é que eles não são protegidos pelo FGC, hein? Então, quando a gente investe num fundo de investimento, a gente está correndo risco desse investimento. Não tem proteção alguma do FGC. E como funciona o balanço patrimonial de um fundo? Nos ativos, a gente vai ver a carteira de investimento do fundo. Aonde que ele está investindo? Pode ser renda fixa, pode ser renda variável, pode ser commodities, pode ser outros derivativos, está certo? Na parte passiva, a gente vê no passivo as despesas do fundo, as despesas operacionais, coaditoria, administração, etc. E as taxas de administração do fundo, certo? E se eu pegar os ativos, tirar os passivos, a gente chega no patrimônio líquido, está certo? Então, os ativos são os investimentos, a carteira de investimento dos fundos. Os passivos são suas despesas. A diferença é o PL do fundo. É daqui que vem a cota. O valor da cota é igual ao PL dividido pelo número de cotas. E perceba que aqui o patrimônio líquido e, portanto, as cotas representativas desse patrimônio líquido, já estão líquidas ou líquidos das taxas de administração, das taxas de performance e outras taxas que podem haver no fundo. Então, o valor da cota que é apresentado para os investidores, para os cotistas, para o mercado, ela já vem líquida. Ela já vem deduzida, descontada da taxa de administração. E das outras taxas que podem ocorrer, que podem haver aí no fundo. Lembrando que patrimônio líquido, pessoal, ativos menos passivos, tá? Como as taxas entram dentro dos passivos, o patrimônio líquido, ou seja, o valor das cotas, consequentemente, a rentabilidade apresentada para o cotista, para o investidor, para o mercado como um todo, já vem líquida das taxas, tá legal? A única coisa que não está abatida aqui é o imposto de renda. Mas quando a gente olha o valor da cota, o retorno, já está líquido, sim, das taxas de administração, taxa de performance, dentre outras. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a definição, qual é a essência de um fundo de investimento. É uma associação coletiva de investidores, de cotistas. Como se fosse uma vaquinha, os investidores aportam seu dinheiro no fundo e um gestor profissional vai tomar a melhor decisão possível do que fazer com esse recurso. Então, se você gostou, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.